Boa tarde, galera. Estamos começando mais uma Baixa Charma, número 4, novembro de 2017. A gente está aqui mais uma vez no Vila Flores, mas dessa vez não no Matt Hackers. A gente está aqui no miolo do Vila Flores, espaço de organização e cedir diversos eventos aqui do espaço. A gente está dessa vez com a Aline Bueno, que é formada em Comunicação Social e Comunicidade. Ela trabalha muito com projetos culturais já faz algum bom tempo, projetos culturais relacionados à cultura digital, relacionados ao espaço público. E ela vai falar um pouquinho sobre um pouco da trajetória dela e a gente vai falar sobre várias questões a partir da trajetória que ela teve, que ela está tendo. Então, até aqui. A gente está ao vivo. Daqui a pouco, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, tem a disponibilidade no YouTube. Tem os comentários ali. E eu queria, então, começar te perguntando, assim, né, como é que tu, de tua tua formação em publicidade e comunicação, como é que foi entrando no meio digital e começar a trabalhar com... Que foram teus primeiros projetos que tu começou a trabalhar com o digital fortemente, assim? Oi! Não, primeiro, eu comecei o convite para estar aqui, para estar aqui com você, conversando, trocando essas ideias. Mas, a minha trajetória é uma trajetória meio não linear, assim, um pouco linear, um pouco não linear ao mesmo tempo. Porque, na verdade, eu sempre quis ser arquiteta, não publicitária. Não era esse o meu plano original. Então, eu sempre quis, na verdade, fazer arquitetura. E, na época do vestibular, eu fiquei com medo da matemática, por uma bobagem, assim. Mal sabia eu que na arquitetura a gente nem tem tanto contato, assim, com matemática. Mas, eu queria ter muito, eu queria seguir fazendo alguma coisa na minha vida que tivesse relação com criatividade, com processos artísticos, processos criativos. E acabei indo para a publicidade. E, claro, a gente já tem uma idade em que a gente já pegou o digital, começou a pegar o digital ali, né? Eu tive muita sorte, porque eu comecei a trabalhar, a minha primeira, o meu primeiro contato com informática, na verdade, foi muito cedo, para quem tem a minha idade, assim. Começou quando eu tinha quatro anos. E eu fui estudar no Looping, que era uma escola de inglês e informática. Então, a gente estudava inglês e usava o MSX, sei lá o que que era naquela época, para escrever coisas no computador, escrever My name is Aline. Era assim, então, e sempre segui, né? Sempre continuei trabalhando com isso, lá pelos meus, talvez, nove, dez anos, eu entrei num outro curso de informática, em que a gente, que é uma coisa que, gente, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. A gente fazia mapas usando código binário. Então, era zero, 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 menos um, mais um, era zero, zero, menos um, mais um, para o ângulo do mapa. E aí, eu fiz o mapa de Níger, nunca vou esquecer. Não, é, na África. Então, eu sempre tive esse contato com, de alguma, primeiro, informática, depois, redes, enfim, desde cedo. Tanto na faculdade, apesar de eu ter ido para a publicidade, eu sempre tive esse olho para o urbano. Nunca deixei de ter, assim, né? Terminei a faculdade, mas no meio da faculdade eu já sabia que não era isso que eu queria. Eu sabia que eu queria ser comunicadora social, que a comunicação me atraía muito, mas que a publicidade já não batia muito, assim. Apesar de, na época, eu não ter feito nada diretamente a ver com questões urbanas, eu sempre estudei, sempre li, sempre fui atrás, assim. Então, a minha vida de publicitária, ela durou até os meus 30 anos, assim, até que foi um pouquinho além, né? Mas sempre trabalhando com coisas muito... Nunca trabalhei em agência, nunca tive funções e cargos tradicionais, como redator, planejamento, eu nunca trabalhei com isso. Então, sempre trabalhei com gestão de projetos, coordenação de projetos, produção de projetos, estudo nisso, assim, dos mais variados possíveis. Então, acho que por isso que minha carreira sempre foi muito... Essa coisa não-lineática, quando tu trabalha com projeto, pode ser qualquer projeto. Pode ser um projeto de medicina, como pode ser um projeto de cultura digital. É a tua capacidade de fazer com que aquele filho nasça, né? Um filho coletivo. Mas os teus projetos têm a ver, muito a ver com o espaço público e com o digital, né? Sim. Como é que tu foi... Eu fui parar nisso porque eu me demiti em 2009, na empresa que eu estava trabalhando, que é uma empresa de pesquisa, de comportamento, tendência. E aquela história que, às vezes, a gente escuta nos TEDs e nessas palestras da vida, assim, Ah, eu sou, eu não achava o seu propósito, foi lá e se demitiu para tentar outra coisa da vida. Essa coisa, né, que agora já virou padrão e todo mundo, de certa forma, ridiculariza. Eu passei por isso, passei por esse processo. Então, eu não me identificava mais especificamente com os clientes que aquela empresa trabalhava. Então, eram grandes empresas, eram grandes corporações. Não é nem multinacional, é planetária mesmo, né? Sim. E eu não queria mais seguir, assim, sendo bem objetiva, vendendo carro, vendendo salgadinho, vendendo coisas que eu não acreditava mais, eu não queria fazer parte daquilo. Então, o que é que eu fiz? Eu me demiti, pensava que eu morava em São Paulo, voltei para Porto Alegre e eu, assim, Ah, é? Com 30 anos de idade, agora que eu vou fazer arquitetura? E resolvi fazer arquitetura. Fiz dois anos de arquitetura na PUC. E ali, por eu estar no meio acadêmico e tratando, lembrando que a gente nunca faz arquitetura, a gente faz arquitetura e urbanismo, né? Eu comecei a entender que, na verdade, o que me atraía não era fazer prédios, mas entender os processos urbanos, a trabalhar justamente a complexidade que é uma cidade. Então, eu sou uma pessoa que eu não aguento fazer muito tempo nessa coisa, daí eu larguei também a arquitetura, justamente por me dar conta que eu ia ficar, talvez, sete anos da minha vida, muito mais focada em edificações do que, de fato, no urbanismo, que é o que eu queria. E eu sei que, em outros países, isso é possível fazer separado, né? Tu pode fazer só urbanismo, só arquitetura. Então, acho que foi bem significativo, foi justamente quando a gente se conheceu. Foi o ano de 2011, ali, 2012, em que tudo mudou, porque eu vi, na Zero Hora, o anúncio de uma das primeiras reuniões do projeto Ponto Alegre por CC. E eu estava na arquitetura, na época, estudando, queria entender mais a cidade, eu vi aquilo, ah, eu vou lá. Assim, né? Acho que até nem sei se fui eu que vi, foi meu pai que me chamou a atenção, aquela coisa, né? E eu acabei indo nessa reunião e a vida mudou radicalmente desde aquele momento, porque eu vi, assim, a possibilidade de atuar na cidade usando ferramentas tecnológicas que me colocariam em contato com pessoas de todos os bairros, de todos os lugares e ainda poder atuar na cidade, né? Então, aquilo ali, para mim, se mostrou como uma oportunidade de eu colocar em prática o que eu, na verdade, gostaria de fazer na faculdade, que a gente fica mais, claro, numa plancheta ali desenhando. Então, em função disso, vários projetos começaram a surgir, mas eu diria que bem emblemático, assim, foi o Porto Alegre CC, que me abriu portas para... Bom, e junto, bem nessa mesma época, eu conheci o pessoal do Translab, que não era Translab, que era... Eles chamavam Transvenção Lab, era o nome completo na época, não tinha abreviatura, né? E eu acho que, gosto de citar sempre isso, eles fizeram uma arte para divulgar o primeiro ciclo de encontros que tinham uma pergunta bem grande, assim, quem se importa com a cidade? Era essa a pergunta. E foi para responder essa pergunta que eu fui no encontro. Porque eu me importo, eu morei no Rio, morei em São Paulo, as duas vezes eu quis voltar, porque eu sinto que eu tenho algo a fazer aqui, em Porto Alegre, onde eu nasci. Então, a partir daí, comecei a conhecer um monte de gente. Eu vou te confessar que eu nem lembro como que eu cheguei na Casa da Cultura Digital, mas foi nessa época aí que, talvez por um grupo no Face, por alguma razão a gente se conectou, e aí também toda a minha trajetória, que na verdade não foram muitos anos, mas para mim foi bem intenso com a Casa da Ccedena. O Porto Alegre CC, só para a gente lembrar, ele foi um projeto de mapeamento colaborativo de cidade, ele chamava a plataforma colaborativa, porto Alegre CC... A Inés? Não, não, está fora do ar. Então a proposta é iniciar a ser essa plataforma online, em que as pessoas cadastravam causas sobre a cidade, conforme 12 categorias. Então tinha lá mobilidade, saúde, educação, espaços públicos, então cadastravam uma causa que poderia ser o mais simples possível, desde ter um buraco aqui na frente da minha casa, como uma coisa super complexa, que era mudar o sistema de saúde, assim, da cidade inteira. Então, podia ser qualquer coisa. Então, com o começo mais tímida, a participação das pessoas, eu lembro que uma das últimas vezes que eu entrei na plataforma, tu não enxergava mais o mapa de Porto Alegre, porque ele estava tomado de bolinhas dos pins das causas. E o que a gente fazia? A gente fazia reuniões de voluntários, que para mim era a parte mais bacana do projeto, que era engajar as pessoas para que elas, de alguma forma, se conectassem com aquela causa e elas mesmas agissem. Então, algumas causas, de fato, foram para a rua, várias delas, né? Mas acho que a mais emblemática que dá para citar aqui é a serenata iluminada, que começou ali. Então, várias pessoas têm curiosidade por que começou tudo isso. E foi uma coisa muito simples, porque foi uma menina que mora na frente, acho que ela ainda mora até, na frente da redenção, ali na Osvaldo, e ela falou assim, puxa, eu moro na frente da redenção, adoro andar de bicicleta e eu não posso andar de noite porque eu não me sinto segura. Quer dizer, não é que ela não pode, né? Ela pode, mas ela não se sentir segura em função das coisas que a gente sabe, do contexto da redenção. E aí, no grupo dela, tinha uma menina que na cidade dela, na cidade do interior, a família dela fazia serenatas e saíam pelas ruas cantando. Então, juntou algumas ideias, juntaram algumas pessoas, por que não uma serenata? E se o tema ali, a questão, é a segurança que está relacionado na época com a iluminação, vamos fazer isso, né? Então, surgiu ali, surgiu. Três, quatro pessoas tiveram essa ideia. E aí, a gente, enquanto plataforma, apoiou, ajudou a produzir. Então, foi muito na produção. E é isso, assim. Hoje, são quantos anos? Quatro anos, foi em 2013. 2012, 2013, a primeira. Acho que 2012, até. Então, hoje eu nem sei dizer pra vocês quem coordena a serenata. Pra mim, essa foi a coisa mais legal da serenata. Ela tomou vida própria. As pessoas fazem. Eu nem sei quem é que está envolvido nisso. Me parece, às vezes, até que tem mais de um grupo fazendo serenatas, assim, ali. Mas foi uma coisa que surgiu de forma muito espontânea. E eu acho que, acredito que tenha sido um marco. Porque, a partir daí, muitas outras atividades na cidade começaram a acontecer nesse sentido. De ocupação, ativação, quero dizer, de espaço público. Que é o... Feiras, por exemplo. A edição à noite é quase mais frequentada por pessoas que querem fazer esportes lá ou querem ir lá pra fazer, sei lá, lazer, beijar uma grama. Então, a serenata começou a ter cada vez mais pessoas indo pra lá. E a serenata, de alguma forma, pra muita gente, foi um momento de conhecer a edição à noite, né? Que não podia, porque é um lugar que é um pouco perigoso de passar à noite e tal. E aí, eu acho também uma questão muito interessante como ela se deu um processo de autogestão, pelo menos é o que parece. A gente não tá mais tão próximo, mas a gente não sabe de quem é que é a pianista. Porque volta e meia, cada mês, a cada 15 dias, a cada dois meses, acontece um evento de, ah, serenata iluminada. Aí tu vai lá, tem algumas pessoas que tu ainda identifica que são organizadoras, mas uma parte tu não sabe. Tem eventos paralelos dentro da própria serenata. Então, quando tu vê, tem diversas coisas acontecendo ali e tu não sabe quem organiza. É muito bom, né? É um exemplo desses movimentos que se organizam pela gente também. E eu acho muito legal também o outro lado, né? Que são os eventos quase contra a serenata. Porque eu acho que se estamos em processos democráticos, também tem o outro lado da história. Pessoas que criticam a plataforma Porto Alegre.cc também sofreu muitas críticas na época, justamente porque ela nasceu de uma parceria com a Prefeitura e com a Unicinos. Porque quem criou a plataforma foram professores de dentro, professores e alunos de dentro da Unicinos, que uma parceria com a Prefeitura, para quem não conhece, o projeto lá, o Embrião, foi o Redenção.cc. Então, primeiro foi o Redenção.cc, que foi um projeto da Unicinos. A Prefeitura viu que foi conversar com eles e eles queriam fazer, eu acho que, se eu não estou enganada, eles queriam fazer para o bairro Bom Jesus. E deles, não, por que fazer para um bairro se a gente pode fazer para a cidade inteira? Então, foi uma cocriação entre a Prefeitura e... Mas, na época que eu estava, a Prefeitura não tinha nenhum poder de decisão das coisas que a gente fazia. A gente saía fazendo, a gente fez a caminhada para o Morro da Polícia, a gente fez atividades numa praça na Zona Sul, onde era o Timbuca, acho que é Praça Araguaia o nome. Então, a Prefeitura, ela estava por perto muito mais quando a gente precisava de algum tipo de autorização, porque para fazer um evento daquele porte, na Redenção, a gente precisou ir na ESMAM, se eu não me engano, é esse o órgão, para pedir uma autorização para fazer o evento daquele porte. A gente nem sabia quantas pessoas iam, a gente achou que eram 200 pessoas, foram mil e poucas. então, era muito nesse sentido que a Prefeitura estava próxima, mas eles não, eles não, como é que eu vou dizer, direcionavam nossas ações, assim, era bem independente nesse sentido. E, continuando então a partir da tua trajetória, depois do Porto Alegre CC, tu começas, tu fostes participar da Casa de Cultura Digital, aqui em Porto Alegre. É, foi bem na mesma época, na minha participação na CCD, e cada um tem sua versão, a versão que eu lembro era de ajudar a formatar a CCD desde o começo, assim, porque o Vinícius Russo estava aqui em Porto Alegre na época, eu lembro dele encabeçar muito isso, acho que ele nem estava aqui ainda, a gente estava em São Paulo. E eu lembro da gente fazer esses encontros em cafeterias, a gente se reunia para tentar concretizar o projeto da CCD Pôr, tinham várias conversas e encontros virtuais por e-mail na época, eu lembro que tinha algumas pessoas na Casa de Liberdade envolvidas, envolvidas nesse comecinho, assim, e eu lembro de eu, vamos pegar mais ou menos a proposta da CCD São Paulo, vamos fazer aqui, assim, tá lindo, pronto, vamos fazer. Eu lembro de sofrer algumas críticas em relação a isso, porque as pessoas queriam fazer algo muito formatado para Porto Alegre e eu já estava numa pilha, eu não quero, eu quero fazer, eu queria fazer, era isso que me interessava, entendeu? Eu não queria ficar me reunindo com as pessoas para ficar discutindo conceito, porque para mim o conceito já estava ali, já estava pronto. Claro que no caminhar do processo, a gente ia fazer da nossa cara, tanto que foi a nossa cara, diferente da CCD de São Paulo como de outras cidades. Então, a gente começou a se organizar nessas cafeterias, normalmente ali do Bonfim, e aconteceram duas coisas bem importantes. Uma foi que a gente conseguiu uma sala num lugar público, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, então a gente conseguiu temporariamente uma sala muito bacana lá, que hoje acho que é da Sapato Florido, se eu não me engano, agora é uma parte que a gente pode falar juntos porque a gente fez muitos projetos significativos e que sinto muita falta de fazer parte disso e que tivesse de novo essa movimentação que teve há cinco anos atrás com o Cavalier Parade, os projetos com o Match Hackers, que eram o Dia da Cultura Livre, a Dream Day, então a gente movimentou bastante, e eu acho que não sei o que que tu pensa a respeito disso, mas pra mim foi bem legal, foi um ciclo de oficinas que a gente fez, era... De cultura lírica. De cultura lírica, então aquilo ali tem pessoas que eu conheci naquela época, até hoje eu não tenho relações que lembram dessas oficinas e foram muito importantes porque em Porto Alegre não tinha nada disso, ninguém falava disso, então foi, acho que pra marcar a existência, ela sempre esteve aí, mas assim, de fato, da cultura digital em Porto Alegre, me parece que esse evento foi muito significativo, porque criou muitas sementes que se espalharam. É, e foi um curso que a gente fez, era um segundo semente de 2013, fizemos, pra CCMQ, era uma relação um pouco estranha que se tinha com o governo do Estado na época, porque a gente tinha uma sala que era do governo do Estado, só que a gente não tinha nenhuma relação com eles, muito pouco, às vezes eles apareciam lá e conversavam, mas assim, não existia nenhuma coisa, a nossa questão é, a gente precisava ocupar o espaço e fazer atividades, eu já era ocupado, mas fazer atividades, a gente demorou a sacar isso, e começou, a gente até durou mais ou menos, enquanto a gente teve aquela sala foi cerca de um ano, a gente não ocupou tanto quanto o espaço mereceria, porque é um espaço super novo, talvez um dos principais equipamentos culturais da cidade, mas um dos eventos que a gente fez que acho que teve realmente esse destaque foi as oficinas, porque a gente trabalhava com uma formação e a gente naquela época trabalhava muito com conceitos de meio que apresentação, desde licenças livres até a questão do arduino, questão de remix, de cópia, de gestão também, um pouco de projeto do tráfego. De comunicação, de projeto. Foi um negócio bem livre, que acabou juntando bastante gente que nem todo mundo foi até o final como todos os dias. Geralmente acontece com esses cursos. Ainda mais gratuito, né? É, gratuito, enfim, um espaço público e tal, que durou alguns meses, não lembro quanto tempo, mas foram, acho que uns 3 ou 4 meses que a gente fez toda semana a cada 15 dias. Então, de fato, foi um projeto interessante. E nessa época, tu também já tocava outros projetos, fora a CCD, porque a CCD era uma atividade que vale a gente essa fala, a gente era uma atividade involuntária, a gente não recebeu com isso, enfim, era um... A gente mais gastava do que recebido. Exatamente, diferente da CCD em São Paulo, que era um espaço coletivo, próximo ao que hoje a gente chama de casa colaborativa, depois a gente vai falar um pouco disso, mas a CCD Poa era um espaço que estava numa sala, um espaço público, mas era um coletivo de pessoas mais ligadas mais ao ativismo e ao trabalho que não tinham uma perspectiva financeira na parte do tempo. E era isso, cada um fazia outras coisas e ia lá para fazer atividades porque acreditavam naquilo. Sim, sim. Naquela época, eu lembro perfeitamente, eu estava envolvida em nove projetos. É, nove projetos. Porque eu acho que o que aconteceu foi que eu fiquei tanto tempo me sentindo presa na publicidade, que quando eu me libertei, eu sei que eu quero experimentar agora tudo que é projeto que me aparece pela frente, que eu acredito. Só que, claro, eu dei uma exagerada, não precisava ser nove, eu lembro de anotar e aí eu fui até ela com as plantas cortando, esse aqui eu vou sair, esse aqui eu vou sair. Queria falar de um que eu tenho muito carinho, que é dessa época, que é o Raiz Urbana, que é um projeto que nasceu, tem muitos, muitos, todos eu tenho carinho, mas assim, eu também participava desse, que é, a gente diz que é um movimento de incentivo à agricultura urbana. Então, ele é um movimento, mas ao mesmo tempo, hoje, na época, não, ele se configura também como um empreendimento social, que eles também fazem, consultorias e oficinas. Então, um projeto muito bacana em que a gente ensinava as pessoas, de fato, a plantar dentro das suas casas, alface, tomate, ou mesmo uma salsa, alecrim, angelicão, então, é um projeto que existe desde então, tem cinco anos também, eu ainda não fiz um estudo detalhado sobre isso, mas o ano de 2012 e 2013 foram muito significativos, fora as jornadas de junho lá, mas, no que diz respeito a esse boom de projetos que aconteceram em Porto Alegre, especificamente. Em função do meu mestrado, eu andei perguntando para muitas pessoas, ai, que ano que começou o teu projeto? Pimba! 2012 e 2013 é um ano, assim, 2014 é um máximo, mas foi muito fértil esse período, né? Então, o Reis Urbana foi dessa época, a gente também chegou a usar várias ferramentas digitais, aí, até de mapeamento de árvores, frutíferas, de conectar, simplesmente conectar as pessoas através de um grupo no Face, e a gente tinha um site também, que fui eu que fiz no Wix, né? Eu era louca do site do Wix, ficava fazendo esse site para tudo que era coisa, então, mas foi legal, uma plataforma onde as pessoas podiam encontrar informações, a gente dava dicas também, ah, rega tantas vezes, é assim que se planta, então, eu acredito que é um projeto que o pessoal ouvindo está tocando e está bem vivo, é muito em função do Leonardo Brau, que foi um dos liderizadores do projeto que segue firme também dando oficinas e consultorias, então, esse é um projeto bem importante, mas nessa época também, além de outros que eu acho que vale citar, é o projeto Vizinhança e o Vila Flores, que surgiram também, ambos em 2012, na minha vida, ele já até existiu antes de eu, eu não sou uma das, digamos, pessoas que deu o pontapé inicial, mas sou fundadora dos dois, de certa forma, mas primeiro veio o projeto Vizinhança por causa do Translab, então, lá no Translab eu conheci a Márcia Braga, que ela é artista visual e arquiteta, e ela já tinha criado esse projeto, eu já estava na, quando eu conheci ela, eu fui na primeira edição do projeto, em que a gente ativa espaços ociosos com arte e cultura, então, na verdade, essa frase meio pronta, ela era usada até então e agora a gente está mudando, porque a gente sempre falava assim, ah, o projeto Vizinhança ocupa os espaços que estão abandonados, que estão ansiosos, mas esse não é o mote principal, o mote principal do projeto Vizinhança é conectar pessoas, é isso, é isso que a gente faz, o que a gente faz é promover o encontro, é criar as condições para que as pessoas se conectem e para daí, a partir das atividades que acontecem, elas refletirem sobre a sua relação com o espaço, com a cidade, acho que o processo, ele é outro, né, por amar ser a vida também da arquitetura, eu estou muito envolvida na época com vários projetos de espaço público e tal, a gente falava, ativar as coisas, nós estamos, no bairro floresta, a mesma coisa acontecendo, e, então assim, hoje a gente entende que as relações, elas são a coisa principal do projeto, antes de qualquer coisa, para também provocar, a gente não tem controle, obviamente, do que uma pessoa vai pensar, vai sentir, vai refletir sobre o projeto, mas só dela ir para um bairro, que é uma coisa que ela nunca tenha ido, conhecer uma rua que ela nunca foi, conversar com pessoas que ela nunca conversou naquele lugar, através das atividades de arte, isso provoca reflexões, mas o que, a gente não sabe, cada um está lido, né, e o que aconteceu foi, daí é uma tríade, né, projeto vizinhança, CCD e Vior, porque a CCD queria um espaço físico, a gente estava achando que se encontrar nos cafés, ah, é legal, mas lá, pela santa, a gente sente necessidade de ter um ponto focal, assim, de se encontrar, de se ver mais, para conseguir fazer as atividades, e no nosso grupo, eu tenho isso tudo, eu tenho print screen de tudo, tá, guardei tudo isso, é, alguém precisa documentar, alguém precisa documentar, né, então, eu tenho isso, posso mostrar, é, o grupo no Face, é, a gente divulgou que a gente estava procurando um espaço físico, e a Norô Juris, que é uma produtora cultural aqui de Porto Alegre, comentou que tinha uma amiga que sabia de uma família que tinha um imóvel em Porto Alegre e que conhecia o projeto para CCD São Paulo, e que talvez estivesse aberta para conversar para ceder um espaço, assim, ou, na época, a gente achava que seria ceder um espaço. Três horas, trinta minutos de transição. É, e aí, eu sei que eu entrei em contato com a família, especificamente com o João Valig, eu liguei para ele, falei, ó, eu sou a Aline, sou da Casa do Rio de Janeiro de Porto Alegre, fiquei sabendo que tem um imóvel aqui, ele, na época, morava em São Paulo, eu gostaria de conhecer, de conversar, e tal, né, eu vim aqui em meados de 2012, e quando eu entrei por esse, entrei no pátio, assim, que era muito diferente do que a gente vê hoje, eu surtei, assim, eu não tenho outra palavra para descrever, assim, ele estava absolutamente detonado, tinha caliça para tudo, sujeira, o prédio estava realmente bem detonadinho, mas eu, foi a paixão à primeira vista, assim, eu olhei isso aqui, e eu, nossa, não quero ser daqui, isso que é incrível, porque é uma, uma edificação muito peculiar na cidade de Porto Alegre, né, dois prédios, um galpão, um pátio interno, e um prédio de 1928, de uma arquitetura de inspiração alemã, não se encontra em qualquer esquina, né, literalmente, porque nós estamos numa esquina, e, então, o que aconteceu foi que a gente começou umas tratativas para a CCDV, o que aconteceu foi que a CCDV nunca veio, especificamente, e eu fui participar do projeto de vizinhança, olhei um espaço desocupado, abandonado, literalmente, não abandonado, 100%, né, mas vazio, vamos fazer um projeto de vizinhança aqui, tá, caindo de maduro, só que o que aconteceu foi que, nossa, nós somos megalomaníacos, e não bastou um projeto de vizinhança, a gente fez um projeto de simultaneidade, que a CCDV foi uma das iniciativas co-realizadoras do primeiro projeto de simultaneidade, junto com o pessoal da Geodésica, cultural da UDESC, e junto com o pessoal, e da Goma Oficina, que não é a Goma do Rio, é a Goma Oficina de São Paulo, nos juntamos para fazer esse projeto, então, a partir de então, nunca alguém vindo, estou aqui desde 5 anos já, sigo no vizinhança, a vizinhança já está indo para a sua 12ª edição, um projeto, voluntário, de arte, de intervenção urbana, são 5 anos de muita energia colocada, muito trabalho também, então, acho que tudo se conversa um pouco, o digital nunca saiu da minha vida, eu nunca me senti, de fato, fora da CCD, por mais que eu não tivesse, mais fazendo as atividades como vocês, porque eu disse que eu precisava me focar em projetos específicos, para mim o vínculo nunca se quebrou, até porque sigo amiga de todos vocês até então, e, então, até hoje, junto muito o digital, junto muito a questão dos processos urbanos, e esse meu interesse pela cidade, e a arte e cultura, então, eu acho que eu oscilo muito por isso, assim, por essas áreas. eu estava comentando esses tempos com a Janaína e o Bernardo, que o Facebook me lembrou que em 2013, setembro de 2013, não, foi novembro de 2013, que a gente fez uma postagem na página do Facebook, dizendo que a gente viria para cá, agora a CCD tem a nova série, e tal, que seria do Biduá Flores, era uma foto do Biduá Flores da esquina, que mostra os dois créditos, assim, e eu comentei, bom, a gente nunca foi para o Biduá Flores atualmente, porque a CCD, no final das contas, acabou tendo outros trabalhos, enfim, ficou na MUV, e hoje, continua para alguns projetos paralelos, assim, eu também não digo que faço parte, mas também a gente continua numa rede de pessoas envolvidas ali, nunca viemos, mas assim, a relação com o Biduá Flores continua, tanto a partir... Todos, né, de alguma forma. É, todo mundo tem um movimento aqui, alguns de nós, a partir do MatHackers, fazemos parte, que é um Hacker Space que veio para cá, para o Biduá Flores, um dos primeiros, que veio para cá, que foi em 2014. Você veio para o primeiro e o segundo. 2014, 2013, né, e aí estamos ali, né, e eu queria te perguntar, tu veio para o Biduá Flores, então, tu ajudou a fundar, criar o Biduá Flores enquanto um espaço cultural, de projetos, de economia criativa, então, para a gente dizer um rótulo, porque sempre acontecem muitas coisas, e é sempre muito difícil de identificar as coisas, mas precisamos escolher as palavras, definir alguma coisa, então, sendo um espaço de negócios criativos, com um centro cultural também, tu veio para cá, para trabalhar também, não apenas no sentido de ativar os espaços, mas tu veio, estava no dia a dia, em 2014, 2015, estava no dia a dia. 2013 já. Já, também. É, desde dois de tomas mesmo, né? Continua no dia a dia aqui, ou tu não vai lá? Não, agora eu tenho uma parada aqui, em função do mestrado, estou esse ano mais longe, assim, mas, é difícil, porque é como se fosse um filho, né? Então, tu nunca sai muito de perto, tu está sempre, não vou me envolver em tal coisa quando eu vejo te envolvida, mas, como no começo, a equipe ainda é, enxuta, né? Para fazer tudo o que tem que fazer, sabe que a gente atira para todos os lados. Então, o meu começo de processo aqui tem muito a ver com a parte de comunicação, né? Então, eu comecei a dar o tom da comunicação do Vila no Face, no site, no site horroroso que está lá, só eu fiz, que a gente nunca conseguiu parar, de fato, mudar a cara dele, é um modipress, mega simples, assim, e, é horroroso, mas é um temprest, não expressa, mas está lá o conteúdo, enfim, então, dei muito o tom nesse sentido e por eu ter essa experiência com gestão de projetos, os primeiros projetos, simultaneidade, vários outros, a gente atira para todos os lados, né? Gestão, produção, idealização, pós-produção, comunicação, faz tudo bom. então, eu sempre me vi como uma profissional com um olhar mais holístico, sistêmico, escolha uma palavra que você achar melhor, eu tenho, me sinto que eu tenho uma facilidade de olhar para o todo, assim, desse tipo de projeto, né? Eu sempre me incomodei muito quando eu tive que fazer atividades muito específicas que me tiravam momentaneamente essa capacidade que eu tenho de olhar o todo, então, é como se fosse assim, eu me sinto que se eu olho para uma coisa só, estou deixando todo o processo, o processo geral de grimolar, então, sempre busquei, não sei se consegui fazer, mas sempre busquei olhar para o Vila como um todo, por isso que eu sou uma das que mais se incomoda em ter que dizer o que que o Vila é, e eu já esqueci muitas críticas em relação a isso, que tem que definir, e eu bato o pé que eu não quero definir, e o meu argumento é isso, no momento que eu vou definir, eu vou, de certa forma, fechar algumas portas, mas ao mesmo tempo eu entendo a importância de definir, porque é, por um lado, quando tu define muitas coisas andam mais rápido, tá, é isso? Então tá, vou focar nisso e vamos lá, se tu não define é um pouco isso, é um pouco aquilo, mas a meu ver, por ter essa visão, de ter toda essa trajetória unterrática aí, mas que tá tudo conectado de uma forma ou de outra, eu vejo como um espaço muito múltiplo, que ao mesmo tempo é um centro cultural, ele é um condomínio de empresas, ele é um centro de eventos, ele é um espaço educativo, a gente tem uma biblioteca, aqui atrás, a gente tem um espaço de área verde, que infelizmente ainda não é usado muito nesse sentido, mas poderia ser um espaço educativo também, porque tem pães, porque tem um jardim de chuva, porque tem uma biovaleta, porque tem todo um sistema ali pra água da chuva e pra rua mais limpa e tal, então, o Vila também tem todo esse potencial como um espaço educativo que muitas vezes a gente não tem braço pra isso. Então, eu acho que quando a gente cria um projeto, é impossível não ter um agente nele, né? Então, a CCD tem que tinha gente, o projeto de vizinhança tem eu e a Márcia, tem muito de nós, então, eu acho que o Vila e eu, às vezes eu sinto uma coisa um tanto até simbiótica, assim, né? De... do quanto eu vejo esse espaço múltiplo, criar todas essas coisas, mas ao mesmo tempo, não é uma específica, né? E vamos lá, vamos tentar seguir, assim, até onde der, né? E a partir do Vila, ele foi ter o interesse e começar a fazer o mestrado em Design Estratégico na Universidade, né? Pois então, é. Foi. Foi por causa dele. Estudar as casas colaborativas, né? Que é um termo... Inicialmente, Inicialmente, que é um termo que de alguma forma se relacionava com o Vila Flores, que era um espaço que tinha alguma pegada, tem alguma pegada de gestão colaborativa, que teve um movimento mais, outro menos, mas, enfim, foi a partir daí que foi pro mestrado. É. Aquela coisa, né? Quando você está muito na prática, tem gente que não sente isso, mas eu senti, eu senti necessidade de ir pra teoria. Eu sabia todos os perrengues da prática ali que eu brico no chão de fábrica, mas eu queria entender um pouco mais isso por um viés teórico. E quando eu entrei... Aquelas coisas... Eu ainda vou ter que fazer algum curso no urbanismo, não é possível, porque eu estava fazendo uma disciplina de sociologia do território no propulho, não é isso. Porque o meu interesse era fazer uma estrada no propulho. E aí, de novo, lá atrás, eu fiquei com medo da matemática, do vestibular e da arquitetura e não quis fazer a faculdade de arquitetura. Aí, aqui, fiquei com medo da prova de planejamento urbano, porque como eu não era arquiteta nem urbanista, eu pensei, não vai dar tempo hábil de eu estudar planejamento urbano, porque cai leis, cai regulação, regulamentação. Então, não vou fazer. Só que no meio do caminho surgiu o processo de seleção para o design estratégico na Unicinos. E eu fiz e passei, ganhei uma bolsa e acabei fazendo. Então, por quê? para explicar, o design estratégico da Unicinos tem um grupo de pesquisa que é o qual eu faço parte, que se chama GPDX, que é o Grupo de Pesquisa em Design Estratégico para Inovação Cultural e Social. Então, esse grupo de pesquisa tem um laboratório de pesquisa que é o CIDM Lab, aquelas coisas, hierarquias, acadêmicas. E esse CIDM Lab, esse grupo, estava estudando, outros alunos também estavam fazendo seus mestrados sobre coletivos criativos, não necessariamente casas colaborativas. E eu pensei, pô, já que eu estou nisso, vou... Que bacana poder estudar isso com um grupo que já tem gente também pensando nisso. Então, eu entrei, mas o meu anteprojeto foi sobre a Escola Convexo, no Rio da Flores. Então, a minha intenção inicial era estudar o projeto de educação e como que ele poderia ser um vetor de transformação social no território. O meu interesse era esse. Então, o território estava ali. O mestrado em Design Estratégico derreteu meu cérebro, me levou para o outro lado. eu sigo estudando de certa forma as casas colaborativas, mas ela é uma coisa que eu estou estudando. Porque o que eu entendo, assim, se eu ficasse só nas casas colaborativas, a meu ver, não era o suficiente. Porque ele ia me mostrar um recorte muito pequeno da cidade. Eu precisava olhar para outras coisas para entender esses fluxos. Então, como se não bastasse um objeto de pesquisa, eu tenho quatro. Então, eu estudo as casas colaborativas, eu estudo as ocupações urbanas, eu estudo os co-housings, que é um conceito aqui no Brasil mais recente, mais na Europa, desde os anos 60. E o quarto que eu estou chamando de espaços coletivos de produção, que são muito semelhantes às casas colaborativas, mas não são gerenciados, gestados, sei lá, como as casas. e então, o que eu estudo é o que que esse tipo que eu estou chamando de ecossistema criativo, eu estou chamando, mas é a teoria que eu estou trabalhando, esses ecossistemas criativos, eles nos mostram que hoje a gente já está vivendo o futuro que a gente deseja. Não da forma perfeita, com seus erros e acertos, mas a gente está com eles, cada um deles nos mostra esses lampejos de, usando o jargão, aí o outro mundo é possível. Ele não sabe possível como ele já está acontecendo, só que a gente precisa escolher olhar para ele. Então, assim, eu acho que a minha pesquisa está muito baseada no que está acontecendo hoje, olhando ele para fora e ver o que está acontecendo no contexto sócio-político-econômico. Tá, tá uma merda. Estamos vendo as coisas degringolarem, mas calma aí, tem coisa positiva para a gente olhar e vamos dar força para isso. Que aí, eu acho que entra muito a cultura digital nesse sentido de dar visibilidade, dar voz, o quanto a gente pode usar as ferramentas para fazer conectar. Então, o meu foco de trabalho sempre foi um encontro, sempre foi através das atividades da CCD, do Pô-ACC, do projeto de vizinhança, do projeto da raiz urbana, sempre foi conectar as pessoas. Então, no mestrado eu não podia fazer diferente. Só que eu dei um passo além, eu fui mais negalomaníaca, porque eu quero conectar universos bem distantes, mas que na minha concepção eles estão com muitas coisas semelhantes. Então, só para não falar de teoria, mas uma coisa que é bem importante que eu uso como base teórica é o Edgar Morin, ele tem um conceito, ele apresenta o conceito de unitas multiplex, que é essas unidades diversas que são antagônicas, mas ao mesmo tempo complementares. Então, eu enxergo isso, a cidade é isso, a cidade tem mil conflitos de interesse, mas às vezes tem vozes que estão falando a mesma coisa. Então, eu fui no local housing, fui na Casa Bosque, o que a guria da Casa Bosque estava me falando era muito semelhante com o que o pessoal nos ocupou e estava falando. A gente quer uma cidade mais verde, a gente quer uma cidade com mais respeito, com que as pessoas possam caminhar sem ser apropeladas, né? Talvez seja, tudo bem, uma visão romântica minha, assim, mas se não tivermos pessoas polianas aí no meio disso tudo, o que vai sobrar, né? Então, o que eu tento enxergar é a diversidade desses ecossistemas criativos, mas ao mesmo tempo de que forma eles conseguem convergir para apontar para um futuro melhor, melhor pela visão que eu tenho, né? Sim. O que é de futuro que comentou que já está presente nessas casas ou no corral desses espaços? Pois então, eu me baseio para olhar esse futuro porque tu começa a pesquisa de um jeito super empolgado e tu vai pesquisando e tu vai mudando, mas sim, eu não posso mais mudar porque eu já estou entregando um troço, mas eu me baseio muito em alguns documentos da ONU, principalmente os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos, e num manifesto, na verdade, que se chama The City We Need, que foi construído com 7 mil pessoas num processo bem colaborativo em vários meetings que eles fizeram, vários encontros, em que eles dão 10 princípios do que seria a cidade que a gente precisa ou a cidade que a gente deseja. então vai desde então o que eu fiz? Eu olhei muito para as atividades que acontecem nesses ecossistemas e a partir desses ecossistemas. Então vamos pegar desde o que as ocultações estão fazendo, que é lutar com o direito à moradia, em conseguir os imóveis, o assentamento 20 de novembro é um caso emblemático nesse sentido, em que esse ano eles conseguiram a posse do imóvel pelo Minha Casa Minha Vida e Entidades que estão com um projeto em que discutem desde, por exemplo, colocamos uma grade aqui, como qualquer outro prédio que a gente vê aí de classe média ou a gente deixa isso aqui sem grade para ter uma conversa com a rua. Não vai ter grade. Então, quando a gente fala em futuro, eu não estou pensando em uma coisa Jackson's. É um futuro muito próximo. se a gente pensar em presente e futuro a gente está sendo linear, porque na verdade está tudo acontecendo aqui e agora. Então, não é uma coisa assim, mega tech, high tech. É isso, não ter uma grade já é muito o futuro que eu desejo. Sim, que é apontado por esses objetivos. Por esses objetivos, que daí está lá na inclusão, por exemplo. Essa permeabilidade entre o público e o privado, também. esse é o caso. Vamos pegar aqui dentro do Vila Flores, a reciclo, que recolhe nos baldinhos o lixo orgânico, vai lá, composta e ela te devolve ou o adubo ou ela te devolve uma muda. Então, aí a gente pega já a área de gestão de resíduos, sólidos, no caso. N iniciativas em todos esses ecossistemas de diminuição da desigualdade de gênero, por exemplo. Então, várias palestras, atividades sobre o empoderamento feminino, muitos que trazem a questão, a discussão sobre os transgêneros, para mim, isso é o futuro. Eu quero viver um mundo em que os transgêneros estão com um trabalho bacana, estão tendo uma vida saudável, estão podendo testar suas famílias. é esse o futuro que eu enxergo. Assim como projetos que têm a ver com mobilidade urbana, como incentivo ao uso da bicicleta e outros que têm a ver diretamente com tecnologia. Alguns que trabalham com inteligência artificial, principalmente o pessoal do distrito empreendedor, trabalha mais a parte de ciência e tecnologia, o próprio lothackers, com todas as atividades que vocês fazem sobre cultura livre. Gente, isso é futuro, sabe? Arduino, mulheres programando, crianças programando, um mundo. Então, quando eu trato desses assuntos, eu não estou trazendo uma utopia inalcançável, estou trazendo coisas que, poxa, que estão dentro desse eixo de uma cidade inclusiva, resiliente, sustentável e que estão baseadas só na ética do cuidado. Muito assim. Estou tentando olhar para essas coisas, o que esses ecossistemas estão me mostrando, porque sustentabilidade é isso, é ter esse cuidado para que as coisas permaneçam ali e que os outros também possam usufruir. Então, parto do princípio de que, poxa, vamos conversar, porque sozinhos a gente não está dando força, né? Aí são essas micro-revoluções que gostam de falar, né? Ou as revoluções moleculares aí, citando Deleuze, Gattari, mas, mas Gattari, não é verdade? Tem, pô, pipocando um monte de coisa, como é que a gente pode fazer, né? Acho que bem emblemático para mim foi o encontro das produtoras culturais colaborativas, que a gente tratou desse assunto o tempo todo, a gente viu quanta gente fazendo coisa bacana e como é que a gente pode se conectar. Pô, tem a plataforma Corais que poderia ser muito mais utilizada para isso. Então, eu acho que tem muito potencial, que eu acho que ainda não é muito bem aproveitado, das plataformas digitais para fazer essa conexão que eu sou ainda na minha cabeça, assim. E uma coisa que a gente conversava também no encontro das produtoras colaborativas, a gente teve uma mesa sobre encontro, a partir de uma discussão sobre casas, espaços coletivos, a gente visitou alguns desses espaços coletivos de produção que, ao mesmo tempo que está acontecendo, que não é uma ficção, as coisas estão acontecendo, esses futuros estão aqui presentes, essa questão do cuidado tem sido, em alguns momentos, muito importante, é muito importante, mas a falta de cuidado tem feito com que muitos lugares não sobrevivem ao que o mundo tem. E eu queria trazer essa discussão um pouco para ti, sobre o que tu pensa, a partir das experiências que tu tem estudado, tem visto, quais são as principais dificuldades que tu tem visto para que esses lugares continuem, para que possam permanecer mais casas colaborativas, ou seja, quando a gente for dar mais ocupações, enfim, qual é a dificuldade principal, ou se são as principais. Esse é o tipo de pergunta que sempre é um dos fatores, mas é interessante porque essa questão me permitiu olhar para muitos desses ambientes de trabalho, que estava sendo o principal, e por eu ter acabado de voltar a um evento que também trata desse assunto, que foi o Colabora América no Rio de Janeiro, foram três dias de discussões, tive a oportunidade de ouvir o pessoal da Goma, que é também, eles também se veem como, eles não falam casa colaborativa, eles falam um espaço colaborativo, mas na fala deles várias vezes eles se referiram a eles enquanto casa, o quanto lá também está acontecendo isso, e sei de coisas de outras cidades que acontecem as mesmas dificuldades, por isso que às vezes eu fico falando, puxa vida, como a gente podia ter uma rede ali de até apoio para esse momento, mas é difícil generalizar, mas o que eu diria é, e assim, tem muito, de onde eu estou falando, né, eu estou falando de uma posição em que eu nunca fui residente de uma casa, ou seja, eu nunca paguei para estar dentro de uma casa, pelo contrário, eu sempre recebi para trabalhar numa dela, mas também não sou proprietária de uma casa, né, então eu estou num híbrido em que eu sou, na verdade, gestora, né, então, partindo disso, partindo de onde eu estou falando desse tipo de dar de fala, digamos assim, de falar, digamos assim, o que eu vejo é uma dificuldade muito grande desse corpo gestor manter a coisa coesa, não acho que seja dele a responsabilidade, assim, exatamente, porque se a gente está falando no espaço colaborativo a responsabilidade é de todos, mas conhecendo os espaços que eu conheci desde a Casa Liberdade em 2011, quando eu comecei a frequentar, a gestão é algo muito peculiar, assim, porque algumas são absolutamente abertas, como foi o caso da Liberdade, em que não tinha exatamente núcleos até onde eu me lembro de pessoas de trabalho para determinadas coisas, em que cada um pagava o que estava se sentindo apto a colaborar, em que muitas pessoas tinham a chave da casa, tem esse formato, que eu digo que é a primeira fase das casas colaborativas, aí tem a segunda fase das casas colaborativas, que daí vem Translab, Vila, Servo Independente, entre várias outras aí, aqui em Porto Alegre, especificamente, e agora a gente está em uma terceira fase, né? Então, o que a gente consegue ver é que as casas que deixaram de ser casa para ser espaços coletivos de produção com uma gestão centralizada, todas estão vivas, todas. Assim, praticamente, das que eu mapeei e nenhuma fechou, das que abriram em 2013, estou me referindo a essas, tá? São umas dez. Então, e as que tentaram ser casas colaborativas, das dez que eu mapeei, praticamente nenhuma existe. Porque essa coisa de conseguir conciliar a gestão do seu negócio, porque praticamente nenhum tem a gestão da casa como seu negócio principal, então a pessoa tem o seu negócio, seja o que for, formal ou informal, e ainda faz a gestão da casa. E aí, lá pelas tantas, principalmente com a história da crise, a pessoa teve que se voltar muito para o seu negócio e acabou deixando o todo de lado, que é a volta do que a gente tinha falado antes. Quando tu tira o olhar do todo e tu te volta para uma coisa específica, degringola. Então, é uma posição muito particular minha, muito pessoal, em que eu dou muita importância, e aí talvez, de novo, por eu ser dessa área, eu dou muita importância para a gestão desses ambientes. Então, o Galpão Makers, por exemplo, que várias pessoas achavam que era uma casa colaborativa, pergunta para eles, para os cinco gestores, tem cinco gestores ali, e eles falam, nós não somos uma casa colaborativa. A gente é um espaço de trabalho compartilhado, a gente é um espaço de produção e criação, como eles chamam, em que tem cinco pessoas que vão gerenciar aquilo ali, e elas se remuneram da maneira deles. Eles fazem somente isso. Eles têm os seus negócios, até, mas as decisões são mais centralizadas. essas pessoas nesses outros ambientes também têm os seus próprios negócios, mas eles centralizam muito mais as decisões do que numa casa colaborativa. Porque se numa casa colaborativa para decidir algo, tu faz uma assembleia, uma reunião, seja lá o nome que tu der, lá não tem isso. Lá é os cinco que decidem. A gente decidiu, claro, não é assim, então, top down. Mas tem muitas coisas assim, ó, agora o funcionamento vai ser assim, beleza, a galera tá. Numa casa colaborativa, vamos sentar todo mundo, vamos discutir, duas, três, quatro, cinco vezes, até chegar, tu entende? Então, eu acho que pra estar numa casa colaborativa é necessário muito mais energia, coisa que as pessoas neste momento de crise não tem. Porque a cabeça tá em outro lugar. Tô falando da minha visão, pode ser muito diferente pra outros, mas acompanhando o processo do Translab, o fechamento do acervo independente, a mudança de formato de vários outros, a gente vê que aconteceu muito isso. assim, sabe? Também com a história da crise, poucas pessoas com grana pra ficar alongando espaço, porque a maioria das casas sustentam disso, da sublocação dos ambientes. Então, difícil, né? Se não tem grana é que todo mundo vai trabalhar em casa. Assim, todo mundo. Né? Quem pode vai trabalhar em casa. Sim. Então, não tem isso. É, e a gente pra, assim, caminhando pro final, já, a última questão, assim, que eu acho que a gente já conversou várias vezes sobre essa questão e nós compartilhamos um pouco dessa opinião de que mesmo projetos colaborativos não podem ter medo de gestão, né? De trabalhar com, organizar os processos é muito importante, seja lá qual for o processo que tu vai estar, alguém precisa, algum grupo de pessoas, quando não são todos responsáveis e todos não estão numa mesma linha, com a mesma cabeça pra pensar, precisa de uma gestão, precisa de uma organização, né? E aí eu queria ver o que que tu percebeu lá no Colabora América, lá que tu participou agora nesses últimos dias no Rio, assim, que é um evento que trata de colaboração, né? Embora tenha várias interfaces com educação, com cultura, com economia, com política, mas fala de colaboração, né? Que no fundo também é algo que a gente tá falando desde o início porque atrasa muito isso, né? Sim, sim. de colaboração com espaços, com pessoas, com outros grupos de pessoas, né? Pois então, assim, o que mais se falou lá foi a colaboração em rede, especificamente essa, tanto que eles contrataram ilustradoras pra ilustrar os principais painéis e eu fotografei todos eles, praticamente, porque me chamou a atenção que em todos eles tinha a representação gráfica de uma rede, porque todo mundo praticamente falou isso, se não era a representação gráfica de uma rede, era algo que mencionava precisamos colaborar, precisamos atuar juntos, né? Mas ninguém, nunca se vai a fundo sobre o conceito de colaboração, o que é afinal de contas colaborar, qual a diferença entre colaborar, cooperar, ajudar, participar, se fala tanto disso, assim, então não se chegou, não se tocou nisso, assim. O que ficou é da importância de que precisamos colaborar e muito surgiu isso, as pessoas estão separadas, como é que as grandes construtoras, os grandes corruptos conseguem colaborar, se tem gente que sabe colaborar neste mundo, é esse povo, a gente não pode dizer, colaboração não é uma palavra que necessariamente é uma coisa fofa e bonitinha, ela pode ser do mal, sim, e muito poderosa nesse sentido, então, que colaboração é essa que a gente está falando, então por isso que pra mim me chamou muito a atenção a fala do José Pacheco, que é um educador, que tem projetos aí pelo mundo de um formato educativo bem diferente, se é que formato é palavra, nem sei se formato se encaixa nesse sentido, mas ele falou uma coisa que pra mim é o crucial, eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei aqui, que é vínculo, sabe, tu criar esses vínculos com as pessoas pra de fato colaborar, porque o que a gente vê principalmente na prática aqui no Vila Flores, uma coisa é tu vir aqui e querer usar o espaço pra fazer um projeto, a outra coisa é tu criar um vínculo com quem está aqui e esse projeto ser nosso, e não da pessoa que está vindo aqui, e pra isso tu precisa de tempo, e tu precisa de energia, então assim, o que eu vejo é uma quase usurpação do conceito de colaboração, rapidinho aqui, vamos colaborar, vamos, cara, não, e isso veio no encontro das produtoras também, o tempo necessário pra maturar uma colaboração, então, o que eu sinto é muito nesse sentido, assim, de que com tudo que está acontecendo e com a urgência dos problemas, a colaboração na sua essência, que é isso do vínculo, do cuidado, sabe, vai afrouxando, então, no momento que a gente fez aqueles encontros das casas colaborativas, eu fico hoje me questionando, qual foi o vínculo que a gente não conseguiu criar ali pra coisa se manter, porque se a gente tivesse conseguido de fato criar um vínculo entre as pessoas, as reuniões teriam continuadas, então, é porque está todo mundo voltado pro empreendedorismo, que é só isso que se fala, se fosse de repente uma galera mais voltada pra arte, teria sido diferente, não sei, entende, então, acho que o que me questiono muito é assim, tá, colaboração bacana, mas até que ponto essa colaboração entre empreendedores, ela está de fato nos levando a algum lugar, porque está todo mundo falando nisso, né, empreendedorismo vai salvar o mundo, cara, não, existem outras coisas que podem ajudar que não é o empreendedorismo, então, não sei, posso estar sendo até, tendo uma visão míope aí da coisa toda, mas, é, às vezes me parece um pouco, tem dias que eu penso que é incompatível criar vínculos dentro dessa ótica do empreendedorismo, tem vezes que eu estou mais positiva, não, é possível, mas o que eu vejo em relação à colaboração é isso, assim, virou uma coisa que todo mundo faz, é, para esse grupo do Colabora América é uma coisa bacana, apesar de eles terem pontuado que tem essas grandes corporações que também colaboram, mas que no fundo, no fundo, ninguém sabe muito bem como fazer, e o único jeito de fazer é na prática, é fazendo, é aqui, com o tempo e conversando e criando os projetos em conjunto e não estou vindo com uma nave espacial aqui, então, não tenho a fórmula, não tenho a resposta, eu só sei que a colaboração, ela é um vício, porque depois que tu começa a trabalhar nessa ótica de, de fato, fazer as coisas em conjunto com alguém, tu não consegue mais fazer de outro jeito, só que a gente também, como fazer isso e ser remunerado e trabalhar para algo que tu acredita, para o bem comum e não tendo que, tá, beleza, final do mês, estão ali minhas contas, vou precisar fazer um serviço para uma empresa que eu nem acredito muito, mas que vai pegar minha conta, então, como ser colaborativo num mundo que às vezes te força a colaborar com quem na verdade tu não quer, difícil, né? Eu acho que também tu apontou questões relacionadas ao quanto colaborar no sentido que a gente está falando de talvez estabelecer um vínculo, ela é uma coisa que ela vai contra o sistema como está posto hoje, por isso que ela é mais difícil ainda, no momento que se diz de uma crise que é fabricada e tal, para isso, como a gente está vivendo hoje, a crise é o sistema se aproximando e colocando, sendo a pauta do dia das pessoas, sendo mais difícil sair do sistema, então, acaba que essa colaboração de saber ser vínculo se torna um pouco mais difícil, então, a gente vê uma certa dificuldade, pelo menos aqui em Porto Alegre, de alguns espaços desses que se dizem colaborativos, de continuar, porque justamente eles acabam não conseguindo fazer isso, mas o colaborar, estabelecer vínculo é anti-sistema, precisa de um tempo mais devagar, precisa de um momento mais, coisa que, e também leva tempo, leva tempo, então, assim, a gente precisa entender que as coisas estão acontecendo também, né, voltando um pouco do que tu comentou, né, as coisas estão acontecendo, esse futuro que não é utópico, mas é na utópica, que está acontecendo agora, ele está acontecendo, a gente precisa entender que é um processo que vai demorar, que a gente não vai colher um resultado, né, muito logo, assim, pelo menos, eu penso, né, e são questões também muito complexas, né, por exemplo, estava pensando quando estava comentando, como é que a gente estabelece vínculo com uma pessoa, com um lugar? É difícil, cada um tem a sua particularidade, e seu tempo, seu próprio tempo, né? É, existem algumas peculiaridades, mas é muito, muito difícil, né, de estabelecer. Mas, assim, eu acho que quem tem energia para isso e no momento que tu entra nesse, que é um sistema também, né, não deixa de ser, é, como eu falei, eu falei brincando, porque tu vicia, tu, tu, tu acaba criando uma bolha para ti, assim, no momento que tu começa a trabalhar de uma forma, de fato, junto com alguém, não tentando, dominar ou alguém te dominando, é, tu não consegue mais trabalhar nesse, assim, mas é claro, a gente está falando aqui, a gente está falando de um recorte de um público de casas colaborativas que é, sim, muito específico, não estou falando, eu não sei como é na periferia, eu não sei como é que são em outras realidades, estou falando disso, assim, em que muitas vezes a gente tem a opção de fazer isso, tem gente que não tem a opção de viver de outro modo, sim, né, então, aí que o bicho pega, porque como que a gente faz para que esse, essa lógica também se espalhe para outros lugares, porque só ficar brancos, bem vividos, bem nascidos, bem vestidos, discutindo isso, a gente está aqui, né, então, pô, até só para falar, assim, que uma coisa que surgiu no Colabora América é bem isso, estamos aqui discutindo, lindo, maravilhoso, mas, opa, o negócio levanta, mas a gente olhava no Colabora América, assim, nós estávamos no Rio de Janeiro, onde mais da metade da população é negra, tinha pouquíssimos negros, então, era um, sabe, como que a gente faz para ampliar isso e aprender também, eu tenho certeza que a colaboração na periferia acontece, acontece talvez de uma forma mais intensa e de outras maneiras, como é que a gente pode, né, trocar essas experiências para não ficar também a gente só aqui, ai, que lindo, colaboração, caso colaborativo, né, então, como é que a comunidade lá na Restinga, sei lá onde, não só Porto Alegre, né, outros lugares aqui do Brasil, podem fazer essas trocas com a gente, porque senão vai ficar uma colaboração bem restrita, né, entre os mesmos de sempre, né, entre quem é parecido com a gente, daí o ponto para fechar é bem isso, assim, colaboração é legal, mas eu acho que a colaboração tem que ser diversa, é muito fácil colaborar com quem fala minha língua e quem concorda comigo, agora eu quero ver, colaborar com quem traz uma outra bagagem, né, então acho que é justamente com as pessoas que são diferentes da gente que a gente vai crescer e de fato ter uma cidade diversa e que respeita essas diferenças, mas agora se a gente ficar só falando entre os mesmos e chamar para os painéis e para os debates sempre as mesmas pessoas a gente não vai muito longe, né, depois o menos por aí. Acaba sendo os mesmos, né. É. Bom, então, Aline, obrigado pela charla de hoje. Já passou uma hora! É, nosso tempo de uma hora já foi passado, mas é isso, a gente tem muito papo para conversar e um pouco da nossa charla é essa ideia de, é uma conversa, né, a gente tem um tempo, mas o tempo às vezes passa um pouquinho. Valeu, pessoal, os que estiveram acompanhando, esse vídeo vai estar no YouTube, no canal do Baixo Cultura em breve, a gente vai colocar lá, talvez essa semana que vem, no máximo. E é isso, em dezembro a gente continua com mais um Baixa Charla, mais uma Baixa Charla, e conversando sobre esses assuntos relacionados à cultura livre, tecnologia, colaboração, e novas possibilidades de mundo. Tá bom? Tchau, até o próximo. Valeu. Até. Passa muito rápido. Passa. Que louco, né? Passa. 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 Obrigado.